Música De volta no Multichefe, quem é a Sara Mulher Maravilha? Se eu sou Mulher Maravilha, você é o Harry Potter, se ferrou! Droga, vou ter que botar a imagem aqui de fundo. Coloca! Mas é profissional, mãe, o que você faz da vida? Mestre de cerimônia, jornalista, projetos novos aí, fala. Eu tô com um projeto novo, que em breve vai estrear aí na TV Tarubá. Continuo na casa, são 13 anos já de TV Tarubá. No canal 13? Sim, no dia 3 de janeiro desse ano de 2020 eu fiz 13 anos em Tarubá. E agora eu tô indo pra um novo projeto. Mais velho que o SIG. Mais velho que o SIG, sei que tem 11. E vai ser uma coisa muito boa, e a gente tá vindo com a rádio também, né? Então eu vou ficar na TV e vou pra rádio. Ou seja, a Sara é comunicadora, você gosta de comunicar. É o que eu sei fazer, Fábio, eu não sei fazer mais nada. Eu dou aula na faculdade, sou docente. Se fosse ser chefe de cozinha, eu ia ficar falando, conversando, eu ia fazer. O meu negócio é falar. Entendi. E o Benjamin, ele puxou um pouquinho isso? Peixou a alma? Eu acho que ele é mais que eu. É? Porque eu, quando era criança, eu era tímida. Não era igual a ele. Ah, entendi, entendi. Só que ele é temperamental. Quando ele vem, fala, eu não vou falar, não vai aparecer. Ele acordou, tá lá no quarto. Que características que ele tem que você fala assim, nossa, sou eu? Eu acho que é a parte artística. Eu amo música. Você sabe que eu tô com piano, eu pinto, depois eu mostro os quadros. Não, eu canto, eu canto. Eu não canto, ele sabe disso. E eu acho que ele tem isso. Porque ele escuta a música, ele fala assim, mamãe, sente a música. Ele começa a dançar. Ele fala assim, ai, que sarinha. Outro dia ele vestiu assim, no espelho do elevador. Tô parecendo rock. Ele falou assim, tô muito roqueiro. Isso. Ele tem isso, essa desinibinição, desinibinição. É, é um neologismo, ele é desinibido, ponto. Desinibido, desinibinição. Mas é natural, né? Não é isso. Não é uma coisa forçada. Eu não incentivo, ele gosta de gravar. Sabe o que ele chega pra mim e fala quando eu chego em casa? Mamãe, nós temos recebidos? Aí ele chega uma coisa e ele fala, é pra mim? Não, filho, é pra mim. Mas eu vou abrir, grava aí. Eu coloco, o pessoal, a gente tá recebendo, não sei o que. Ele quer falar, o Fábio não incentivo, é ele que quer. E eu deixo, entendeu? Mas hoje é muita influência, né, dessas redes sociais. Tutorial de quebrar ovo, você aprendeu com ele, não foi? Pois é. Agora assim, quando a gente era criança, a gente imitava os apresentadores de programa infantil. Eles imitam os youtubers. Exato. Então, oi, galerinha. Sabe o que ele falou pra mim? Ah, não, então. Um dia a gente tava gravando os stories, ele terminou tal, ele falou assim, poxa, mamãe, esqueci de gravar o final. Esqueci de gravar o final. Primeiro que eu achei curioso, porque ele falou gravar o final, né? Ele não falou, esqueci de falar o final. Escuta essa, Carlos. Ele virou e falou assim, eu coloco o final, filho? Ele falou assim, esqueci de falar, se inscreve no canal. A filha do Carlinhos é igual. É igualzinha, é tudo youtuber. Então, desculpa só youtuber. Sara, mas vamos lá, você vai talhar o leite. É o seguinte, um litro de leite, eu uso leite de saquinho, tá? Não uso leite de caixinha, porque isso é um pouquinho menos artificial. Tá. Coloca no fogo. E daí eu acrescento o vinagre. Por que eu tô utilizando o vinagre de álcool? Porque eu quero dar um mínimo de sabor, de aroma aqui. Porque eu vou dar aroma com o tempero que eu quiser. Então eu uso o vinagre de álcool, que é o mais básico possível. Você pode talhar o seu leite, um cilindro de leite, com um limão. Eu vou talhar do jeito que você quiser. E é muito rápido, é muito simples. Porque quando eu... Na verdade, quem me ensinou a sua receita foi a Valéria Mortari, que é uma nutricionista. Ah, Valéria. Que eu amo a Valéria. Claro. Que é uma querida, que é do lado colher. Que ela tem um processo totalmente diferenciado com essa questão de reeducação alimentar. Eu gosto muito do trabalho dela. Porque ela tem uma cozinha dentro do consultório dela. Sim, sim. Então vamos ensinar a fazer. O mais novo. O Lauro. O Lauro? Ai, que legal. Os mais velhos não, né? Mas enfim. E aí a Valéria que... Desculpa. Mas é o seguinte. Não, não. Tá, e aí você vai pôr o sal e o azeite... Não. Eu só vou talhar o leite. Talhei o leite, eu já vou ter uma ricota. Rapidamente, cinco minutinhos, você talha o leite. Ferveu, jogou o vinagre, talhou. Separei, deixa separar bastante o soro do leite. Você vai ver que o soro fica bem amarelinho. Quanto mais amarelinho ficar, mais separado que tá do leite. Peguei aquela ricotinha, ela tá pronta. Você fala assim, sabor. Você vai temperar do jeito que você quiser. Por exemplo, o que que fica gostoso? Colocar uma salsinha, cebolinha. É, colocar um cheirinho verde, né? Colocar azeite, colocar sal. Você pode colocar nozes picadinhas pra dar uma crocância. E daí eu falei assim, ao invés de eu colocar tudo isso que eu vou ter que lavar, eu vou ter que picar, tem que cortar. Você comprou o molho pesto. Pesto. O pesto faciliza a nossa vida. E aí você vai misturar o azeite pra incrementar o pesto. Depois só pra poder, na verdade, dourar. Só pra dourar. Então eu uso o pesto, porque o pesto nada mais é do que tudo isso. Isso é misturado. Sara, mas nós vamos acelerar essas imagens, nós vamos talhar o leite ali. E a gente volta no terceiro e último bloco. Pra aí a gente... Então a gente vai... Pra gente comer? Não. Mas é isso? A gente vai fazer. As imagens vêm daqui a pouquinho. Você vai acompanhar essas imagens. E a gente vai degustar esse hambúrguer de ricota com o sara presunto. Com certeza. E o chá, e o chá? O chá tá provado. Ele não tá tomando mais. Tá tomando mais que você aqui, ó. É a terceira xícara minha. A gente volta já, não saia daí. 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 Tchau, tchau.